A gente vai trabalhar um segundo conjunto de exercícios. Tem quatro figuras e essas figuras são trabalhadas em deslocamento, em caminhadas. A primeira figura é o corpo do ator imitando uma pirâmide, tentando construir uma pirâmide, a imagem de uma pirâmide. Vamos ver como seria. Isso. Então, a ideia é tentar fazer uma figura triangular nas laterais, com essa base de quatro apoios, ou seja, uma pirâmide. Aí, tem alguns exercícios para melhorar a extensão das costas e atrás da perna, na parte posterior da perna, o encaixe das escápulas, justamente para que você consiga ter domínio. E aí, você tem um exercício inicial que você pode fazer, é o transporte de peso. Para uma mão, para outra, para uma perna, para outra. Mão direita, mão esquerda, perna esquerda, perna direita. Metaforicamente, a gente fala que isso vai engraxando o desenho, engraxando a figura. Então, o estudo da lateralidade. Então, vamos pensar que o nosso corpo está dividido ao meio, e aqui eu tenho, então, o lado direito do corpo, o lado esquerdo do corpo. Chama-se movimento homolateral. Vai tudo junto, todo o lado direito se desloca. Depois, todo o lado esquerdo. Isso. Então, além de ser um exercício de precisão, de força e de alongamento, eu tenho também um exercício de coordenação motora. Ok. Pode virar, trocar a frente para a gente fazer o... o heterolateral. O que eu quero dizer com o heterolateral? Que vai se deslocar mão esquerda com perna direita, mão direita com perna esquerda. Isso. Percebe que trocou a coordenação? A pessoa já está de cabeça para baixo, está alongando as pernas e as costas, e aí ela tem que conseguir construir essa heterolateralidade. Ok. Obrigado. Então, uma caminhada homóloga, ou seja, toda a parte superior do corpo, depois toda a parte inferior. Só os braços, só as pernas. Isso. Dá para brincar, é a coordenação do sapo, vai gerar várias coisas, mas essa coordenação motora é exatamente isso. Primeira parte de cima do corpo, depois a parte do baixo do corpo. Ok. Vamos brincar de pirâmide, todo mundo? Então, ó, eu vou me deslocar. Eu transpiro o peso para a esquerda, desloco tudo junto, ó, braço e perna direita. Isso é o homólogo. Não, isso é o homolateral. Então, eu tenho a lateral do corpo, né? Braço e perna, braço e perna. Depois eu tenho a heterolateral, que é a mão direita com o pé esquerdo e mão esquerda com o pé direito, né? Isso é o heterolateral, que é aqui, cruzado, né? E depois eu tenho o movimento do sapo, que é toda a parte de cima, toda a parte de baixo, né? Então, eu tenho o lanço, trago. Lanço, trago. Aqui, se chama homólogo. Toda a parte de cima, toda a parte de baixo, juntos. Aí dá para fazer um joguinho, né? Pirâmides. Mergulhou. Vamos ver se essas três pirâmides geram uma imagem interessante na sala. Homolateral, heterolateral e homólogo. Let's go! Agora, vamos lá. Ok, respira. Respira, finaliza, enche o peito de ar, relaxa, ok, e já volta. São quatro figuras que a gente vai estudar que nos ajudam a compreender, além da própria figura, a coordenação motora. Essa figura a gente chama de rato, é uma alusão, uma metáfora. Eu não me lembro se a gente faz com os dedos, que é uma figura achatada dos seis apoios. Aí a gente vai pensar o seguinte, mexer mão, mão, alternando, mão, mão, pé, pé, pé. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então esse movimento é pontuado, ele é pequeno e rápido. Pontuadinho, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Faz a curvinha para lá, Bianca, não, para o outro lá. Aí, isso, para fazer a volta mesmo. A gente tem, o peso todo sempre trabalha mãos e pés, para não bater joelho, tá? Aí pode prosseguir, por favor. Isso. Aí transforma isso numa pirâmide, por favor. Aí, e volta para o rato. Isso. A gente tem essa passagem. Deu, obrigado. Então, a figura da pirâmide, pode ficar. A figura da pirâmide e a figura do rato são absolutamente contrastantes, né? Uma figura é inflada, é grande, é dura, tensa, e a outra é reduzida, né? Ela vai ficando pequena. Então, essa passagem aqui é uma coisa que a gente estuda também, para conseguir estabelecer essa dinâmica. É a coordenação motora, mais a qualidade de movimento. Então, primeiro pirâmide, segundo rato. Ratinhos, everybody, para perceber o jogo. Vamos pensar a respiração do rato, ela é bem diminuída, o corpo está exprimido, né? Então, vamos lá. Fechou o corpo bem pequeno. Isso. E rato. Aí, a visão é limitada, mas vocês têm que conseguir desviar um do outro. Foi? Ação. Isso. Isso pode ser usado em jogos, em brincadeiras, mas tem um fundamento importante, né? A redução da figura corporal e o uso da coordenação motora. Aqui está direita e esquerda em cima, direita e esquerda embaixo, né? Braço, braço, perna, perna. Braço, braço, perna, perna. Passou para a pirâmide. Por favor. Isso, deslocamento. Deslocamento em pirâmide, deslocamento em rato. Tenta pisar bem o calcanhar. Já voltou, Bi. Aí a gente sai da câmera. Aí. Isso, alterna com rato, por favor. Não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo. Go, go. Go, go. Listo. Se a gente está pensando em treinamento técnico, então a simples oposição dessas duas figuras, né? Uma ampla e a outra reduzida, também já vai trazer uma percepção maior, né? E esse a gente faz esse exercício praticamente todo dia. Ok. Desmancha. Everybody. Respira. Podem ficar aí mesmo. Aí. Terceiro princípio, a gente vai trabalhar, é o gato. Faz para mim, por favor. Então, se ela está lá, faz pirâmide, aí ela vai afrouxar as articulações. Dedos das mãos, dedos dos pés, cotovelo, articulação, relaxa, vai soltar a coluna, soltar a barriga e aí vai começar a caminhada do gato. Enquanto o rato tinha uma visão limitada, o gato tem uma visão ampla, ele consegue enxergar lá atrás, lá no fundo, enxergar o próprio corpo como um todo e tem muito horizonte, né? Já faz a curva para não sair lá da imagem. Isso. Gatinhos. Gatinhos. E aí Gatinhos. Que é a coisa do faro, da audição, de enxergar as coisas além, está tudo presente. Vejo que tem uma soltura nas escápulas e o sacro. Uma coisa que a gente está estudando bastante é a relação que tem da escápula para os braços e do sacro para as pernas, né? Essa estrutura. Isso está dando muita segurança para o trabalho, né? Perceber essa relação do centro do corpo com a periferia do corpo. Do centro do corpo com os membros, né? Isso também está alterando. Vamos brincar de gato para rato e para pirâmide? Vejam o contraste entre as três figuras, né? Pirâmide, o gato e o rato. Mão, mão, pé, pé. Coordenação diferenciada e qualidade física. Pirâmide, eu tento virar uma rocha mesmo. O rato, ele é uma figura um pouco oprimida, um pouco presa. E o gato já é completamente malemolente. Então, essa nuance entre as figuras também gera uma plasticidade e deixa no corpo uma potência. Ah, eu quero fazer teatro, eu quero fazer dança clássica, eu quero fazer uma coisa mais formal. Essa preparação te deixa intenso para conseguir trabalhar a expressão do seu corpo em qualquer outra linguagem. Ok, respira. Pode voltar devagar. Isso. Não acabou. Tem mais uma figura. Faz para mim, Bianca, o gafanhoto. Nossa, ele foi lá para os insetos. É. É porque se a gente fez três figuras que são com o ventre para baixo, eu estava tentando imaginar uma figura para construir com o ventre para cima, né? E que usasse esses apoios. E a coordenação é mais difícil ainda. É como se ele estivesse pisando de uma folha para outra, né? Faz lá, por favor. Então, é um membro de cada vez, um apoio de cada vez. É bastante força no abdômen, bastante força no braço, mas, fundamentalmente, tem uma metáfora aqui, né? Como é que é esse jogo de articulações que um inseto tem, né? Porque ele é todo quebradinho, todo cheio de... Então, como é que o meu corpo trabalha essa imagem? Gafanhotos? Com fé. Entrou, preparou. E 100. E 100. Respira mais. Pensa em articulação, em corpo anguloso e movimento pontuado. É sempre... Ele coloca, estaciona. Coloca, estaciona. Ele é todo pontuadinho, todo quebradinho, né? Isso vai diferenciar a qualidade. Tem que variar um pouco o tempo de espera e de ação, né? Isso. Sempre picotado, pontuado. Isso. Veja que é uma articulação de cada vez e... Continua o jogo dos ombros, com o cotovelo, com as escápulas, o sacro, com o joelho, com o pé. Vamos brincar com as quatro figuras. Quatro figuras que exigem força, resistência, alongamento e coordenação motora. Ah, ora, do que se trata? De um treinamento técnico expressivo. Tem uma metáfora do animal, tem um desenho plástico a ser trabalhado, mas tem também uma imagem interna que os atores têm que trabalhar dentro dessa proposta. Eu chamo até de paisagem interna. A rigidez da pirâmide, a maciez do gato, né? A velocidade, a redução do rato e a precisão do gafanhoto, né? O rato, ele é... Pelo menos nessa figura que a gente está fazendo, ele é meio desesperado, ele é sempre vibrando. Isso. Vamos fazer um exercício de reverberação que é, nunca a pessoa está... Nunca tem dois na mesma figura. Sempre cada um em um e vai trocando, por favor, circularmente. Só para propor um desafio. Quando alguém se transforma, o outro percebe e se transforma na sequência. Isso. Podem explorar mais cada desenho. O que cada figura te permite trabalhar. Isso. É óbvio que o nosso corpo não vai fazer uma pirâmide, fazer um rato, fazer um gato, fazer um gafanhoto, né? É uma imagem metafórica que me ajuda, me auxilia a construir um trabalho físico. A construir uma musculatura resistente, uma percepção concreta do seu próprio corpo. Então, a gente tem um caminho metafórico para chegar numa certeza técnica, né? Numa expressão mesmo. Isso. Aproveita a dilatação, né? Agora, aproveita que o grupo está intenso e explora a qualidade. Ok. Desmonta devagar. Respira. Respira. Isso. Espreguiça um pouco. E... E... Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto